Bom dia, pessoal! Estamos aqui fazendo uma escada de granito. Ela está toda esbranquiçada, uma florescência. Vamos neutralizar essa salinidade. Tirando o excesso de tira acima dela, na borda dela. A gente vai fazer um trabalho direitinho, bacana. O tempo está chuvoso. E a gente vai fazer um trabalho de revitalização e impermeabilização desse escado. Tirar essa unidade aqui também. Olha só como ela está, todo esbranquiçado. Então, nós vamos eliminar todo esse esbranquiçado. Toda essa salinidade. Depois a gente mostra o resultado e o produto que nós estamos usando. Olá, pessoal! Trabalho de impermeabilização em andamento. Fizemos como estamos fazendo por etapa. Estão tirando a umidade. O soprador térmico, para que a gente possa dar sequência. E aí estamos aí. O IDXC. Não improvise. Use Belizone. Estamos já quase terminando esse trabalho. Terminando aqui uma impermeabilização. Nós fizemos a limpeza profunda do granito. A gente estava aqui. Entendeu? Aí nós já começamos a impermeabilização. Entendeu? Uma parte. Até embaixo. Vamos. Fizemos a impermeabilização. Olha só como é que está. E o produto que nós usamos. Olha só. Ideia XC. Certo? Ideia XC. Então, pessoal. O piso está ficando ótimo. Estamos realçando a cor dele. Para voltar. Para dar uma vida a este piso. Essa escada. Entendeu? Tiramos. Está toda com umidade. Nós tiramos a umidade dela. Já tem um pedacinho dele que está minando. A gente está usando um secador. Então, está dando tudo certinho. Então, vamos fazendo por etapas por causa da umidade. Então, pessoal. Não improvise. Use Belizone. Use Ideia XC.